Nós tivemos um aumento significativo de reclamações em relação à internet banda larga, fixa, porque as empresas não têm cumprido, geralmente elas não cumprem a oferta que elas apresentaram ao consumidor. Então, muitas vezes o consumidor pediu tanta velocidade, chega a velocidade diferente da que ele solicitou. Ou pior, um serviço que não é prestado na qualidade, a que o consumidor esperava. E nós sabemos que nesse momento da pandemia se necessitou demais da utilização da internet. Então, as reclamações aumentaram mais de 185% e o consumidor ficou realmente prejudicado em relação à prestação desse serviço. Aline, apesar da concorrência entre as empresas de telecomunicações, o serviço ainda é muito ruim. Quando a gente precisa ligar, fica às vezes horas e você não consegue resolver o problema que você tem. O que o PROCON orienta para o consumidor nesse tipo de situação? Precisa resolver alguma pendência, algum problema ali com a empresa, mas não consegue? Isso. O consumidor tem que ficar realmente muito atento para essas situações. Tentar entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor dessas empresas. E se ele tiver dificuldade de resolver através do atendimento das empresas, ele pode procurar tanto o consumidor.gov.br, que é um serviço do Ministério da Justiça, quanto o PROCON estadual. Nós estamos lá em alerta em relação a esses problemas, dispostos a ajudar o consumidor a fazer essa intermediação em contato com as prestadoras desse serviço. Aline, agora você conta para a gente que a internet foi campeã de reclamações. E aí eu fico pensando aqui, é muito complicado você provar que você contratou um pacote com, sei lá, 200 mega de internet e que você não está recebendo isso. É muito complicado, porque às vezes a empresa fala, não, está tudo certo, manda o técnico, está tudo certo. Só que você vai conectar ali, está ruim. Às vezes o vídeo não carrega. Não carrega. Como é que a gente faz? Às vezes isso até desmotiva o cliente a denunciar, né? É, exatamente. Especificamente na área técnica, é complicado para o consumidor fazer essa comprovação. Mas quem deve provar que o serviço está sendo executado da forma contratada é a prestadora do serviço. Então o consumidor percebeu que está ruim, foge totalmente da realidade, a qual ele tem a certeza que deveria ter sido praticado. Ele pode acionar a prestadora de serviço e pedir para que ela confirme que aquele serviço está sendo prestado daquela forma.